O evento foi introduzido pelo presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, Dom Cláudio Maria Cieli. Ele abriu o congresso pedindo que a imprensa católica resgate sua identidade e missão e destacou que ela também pode contribuir com a sociedade, levando-a a uma compreensão intelectual da fé. O discurso durou menos de 10 minutos, mas serviu para levar todos os participantes a sentir tudo o que será este congresso que promete muito nos próximos quatro dias com o tema Imprensa Católica na Época Digital. Este é o quinto congresso voltado para a imprensa católica mundial, promovido pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. O evento começou hoje e vai até o dia 7 de outubro. Participam do evento representantes de mídias católicas que foram enviados pelas conferências episcopais de cada país. É o caso de Jorge Aparecido, membro da comunidade Canção Nova, que é responsável pelo setor de tecnologia e da informação da Fundação João Paulo II. Ele explica como a Canção Nova tem respondido a este apelo da igreja em meio à evolução midiática. Olha, primeiramente é uma grande alegria de estar presente, porque você pode presenciar, no meu caso pela primeira vez, a emergência do qual o mundo, reunido aqui no Vaticano, tem a preocupação da evangelização através dos meios de comunicação. Eles citaram a retratação da abrangência da informação através do meio móvel, então os smartphones e o telefone. A Canção Nova já está trabalhando com a tecnologia de mobilidade, no caso o nosso CN Chama, proporcionando com que a informação chegue até o usuário final através deste dispositivo.